LGBT não para, baile do arará, 15 para as 7 da manhã, olha a figura que eu encontrei, ela né, dá uma rodadinha Dá uma rodadinha mais devagarzinho, balançando, a princesa, é né, lógico, tem luxo né, lógico amiga É bonita de natureza né, lógico amiga, eles me odeiam A baile do arará merece tudo? Com certeza, a gente tem que entregar né, sabe como é que é E o golpe dela já deixou 50 não? Não, não pode ser, sou casada Você é casada né, é uma mulher realizada? Com certeza, todos os dias Você é apaixonado? Muita coisa Lá é abonada? Lá é abonada? Nunca nessa vida Você sempre faz conta diferente, assim na cama? Muita conta, por isso que ele me larga também É, tipo, bota roupa, bota peruca Não gosta, ele não gosta nada, ele gosta de ser como gostou Sente a luz? Na hora Com certeza, tô pra ele ver, é gostoso que ele tá comendo Lógico Então faz coisa, faz coisa que ele nem imagina Lógico amigo Tá maluco Esse ideal é estar até hoje né Lógico Mas se te trair, a porrada come né Ó, ele faz loucura comigo É Então specializa Specializa, dá aquela reboladinha Bota a mão na grade, bota a mão na grade Isso Balança o cabelo Finge o que tem cabelo Isso Joga a perna no ódio Joga a perna na grade Joga a perna aqui na grade Isso Balanças Balanças Respeito Ainda rola alguma coisa hoje de manhã? Rola não, ele tá em casa, ele mora aqui no Mandela, tá maluco, não posso Demora muito pra você tirar assim macacão? Lógico que não, sou full body Joga geladinho Body, lógico, ele gosta assim É só tirar a calça Deu aula Obrigado Joga balog acesso